Favoritos do mês de novembro, sim, já acabou o ano, não é mesmo? Acabou de cair um negócio aqui, pera Já acabou o ano, sim, já acabou o ano E não sei o que falar pra vocês Pois é, pois é Eu tenho algumas coisas de beleza pra mostrar pra vocês Então antes de mais nada, roda a vinheta Primeiro eu tenho um pincel pra falar pra vocês Por que eu preciso falar desse pincel? Porque esse pincel, olha, é maravilhoso, tá? Eu já fiz dois vídeos deles Eu já fiz um vídeo de primeiras impressões Usando os pincéis da Maria Margarida Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem E eu também já fiz um, se arrumei comigo Porque eu usei esses pincéis pela primeira vez Vou deixar aqui em cima e no box de descrição também E esse é o pincel Não tenho número, gente Pois é, não tenho número Mas esse é o pincel pra iluminador Da linha da Maria Margarida Com a pausa pra feminices Ele tem um cabinho assim de sereia Ele é muito lindo E ele é muito bom Sério, é o melhor pincel que eu já usei Pra aplicar iluminador Porque ele pega o pigmento inteiro E deposita no seu rosto Maravilhosamente bem E esfumado Ele não fica com aquela marcação Ele esfuma muito bem Gente, olha Melhor pincel pra aplicar Iluminador Eu tô amando esse pincel Eu não consigo usar outro Só ele Porque ele é muito maravilhoso Muito maravilhoso Agora de batom Eu tenho um batom também pra falar pra vocês Também da pausa pra feminices Que é um lançamento Que é o Conto de Fadas Ele é um nude Com glitter, brilho Shimmer, whatever Que você quiser chamar Com brilho rosa Eu achei que eu não ia usar muito ele Confesso Quando eu comprei ele Eu achei que eu não ia usar muito Porque eu não gosto muito de rosa Mas Ele é um nude Só com alguns brilhos rosa Então quando bate a luz Vem um pequeno brilho rosa Mas não é tanto E ele é lindo E eu não consigo parar de usar Toda vez que eu saio com ele Alguém me perguntou Que batom era esse E Eu só saia com esse Porque assim Ele é um nude Neutro Ele não é um nude muito quente E nem um nude muito frio Sabe? Ele é um nude Maravilhoso Maravilhoso E eu tô só usando ele Sério Eu não sei que batom usar Eu pego ele pra usar Mesmo de dia com brilhos Maravilhoso Maravilhoso Agora Eu tenho um favorito sim De O que? Uma paleta favorita Pra mostrar pra vocês Vocês já sabem Quem me acompanha Já sabe Do que eu estou falando Que é a paleta Da Jacqueline Hill Eu já tenho vídeo Falando sobre Essa paleta maravilhosa Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês verem E gente Olha Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Por mais que A embalagem Seja branca E maravilhosa Ela suja muito Tipo Já tá toda suja Aqui atrás Ela suja Hum Ela suja muito Tá? Então Ela vai ficar imunda Logo logo Mas Gente As cores Eu não consigo usar outra paleta Juro As cores são incríveis Você consegue fazer Todo tipo de look Com ela Inclusive Eu já fiz uma maquiagem De Natal Com essa paleta Vai sair em breve Eu acho que sai semana que vem Então já se inscreve no canal Pra não perder Porque vai sair Mas Nossa Olha Olha Essa paleta É uma coisa incrível Maravilhosa A única coisa que eu tenho Pra falar pra vocês É que assim Ela é muito pigmentada Mas assim Se você passar A pigmentação dela muda Quando você passa o dedo E você passa o pincel Quando você passa o pincel Ela fica mais suave Ela não fica tão pigmentada assim Então Eu indico Eu aconselho Algumas das sombras Não todas Mas algumas das sombras Shimmers Que tem cintilância Ou coisa do tipo Algumas delas São melhor aplicadas Com os dedos Sabe Você passa o dedo E vai aplicando Com batidinhas Eu acho que fica melhor aplicado Porque Algumas delas Ficam mais bonitas Aplicadas com o dedo Não que com pincel Elas não fiquem bonitas Elas ficam bonitas também Mas se você quer Um brilho mais intenso Aplica com o dedo Porque ela fica mais bonita Essa sombra aqui Essa segunda da paleta Que ela chama Bean Eu só uso ela Como iluminador Eu estou usando ela Como iluminador E ela fica incrível Como iluminador E pra iluminar O canto interno Ela fica incrível também Sério Isso aqui ó Como iluminador Meus amigos Meus amigos De maquiagem é isso Agora vamos pra filme Série Livro E música Vamos lá Filme Eu de novo Não vi nenhum filme Eu tô muito atrasada Com meus filmes Eu sei disso Eu ainda não vi Thor Pra vocês terem ideia Eu não vi Thor Eu não vi a Liga da Justiça E eu tô o que? Chorando por dentro Porque eu ainda não vi Não vi gente Sério Não vi Eu tô um pouco triste Porque eu não vi Thor Nem a Liga da Justiça Mas enfim Filme eu não tenho nenhum Pra indicar pra vocês Agora livro Eu tenho o livro Do mês De novembro Pra indicar pra vocês Que é o jogo de Reaper Vai ter resenha no canal Eu só não sei Se vai ser a semana que vem Ou a outra Porque eu tenho alguns vídeos Programados já Pra entrar na semana que vem Mas Vai ter resenha Obviamente Não sei se vai ser um pouco Atrasada a resenha Mas já acabamos E já temos resenha do livro Então vai sair Se inscreve no canal Porque essa meta literária De novembro Foi cumprida Beleza Beleza Vou falar mais na resenha É um livrão Maravilhoso Mas eu vou falar mais na resenha Então aguardo Agora a série Eu preciso falar American Horror History Pra vocês Story Eu nunca sei Nunca sei Então Gente Que final de temporada Foi essa American Horror History Meu Deus do céu Que final de temporada Essa temporada Foi uma das melhores Eu amei muito Essa temporada Que foi American Horror History Cult Gente Que temporada Incrível Que personagens Maravilhosos Que Gente Olha Evan Peters Evan Peters Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que homem Jesus Cristo Olha Vocês precisam ver Essa temporada Eu não tinha Eu não tinha nem como Falar outra temporada Pra vocês Outra série Pra vocês Porque essa foi Espetacular Espetacular Meu pai Que não gosta De American Horror Story Viu comigo E adorou Só pra vocês terem uma ideia Tipo Meu pai é muito chato Pra série Ele quase nunca gosta De nada E ele adorou Essa temporada Muito bom Muito bom Tá Muito bom E música Música Teve muita música Esse mês Vários artistas Lançaram música E lançaram álbuns E assim Tirando o Master show Mega maravilhoso Do Bruno Mars E Dance Que eu fui ver Com a minha amiga Maravilhosa Natasha Eu escutei muito Bruno Mars e Dance Então foi Amorzinho Esses dois Eu escutei muito Demais Mas muita gente Muita gente Muita gente Lançou álbum Sim Muita gente mesmo Taylor Swift Sam Smith Marl 5 Grace Wonder Como é que é o nome dela Vanderval Quem mais lançou álbum Muita gente Lançou álbum E a Paloma Face Lançou álbum também Que eu adoro A Paloma Face Então Tove Low Tove Low Também lançou álbum Mas eu preciso Falar uma menina Que eu acho Que vai Uh Que ela vai Crescer muito ainda Eu acho que ela é próxima A Taylor Swift Eu acho mesmo E por mais que eu não goste Da Taylor Mas eu acho Que ela vai ser Uma próxima A Taylor Swift Ela tem muito talento E ela só tem Doze anos E doze anos Ela tem mais talento Do que eu Vou ter minha vida inteira Eu tô um pouco abalada Com isso Mas é aquela menininha Que venceu o X Factor É o X Factor Nunca sei se é o X Factor Ou o American Gods Talent Sempre confundo aqui Esses dois Mas Ela ganhou Enfim E Ela é muito Boa Assim O álbum dela É muito Bom São É a Grace Vanderbilt Vou deixar a capinha Do disco dela Aqui pra vocês As músicas São excelentes São Profundas as letras Pra uma menina De doze anos Gente Pra uma menina De doze anos É umas letras Muito profundas E a voz dela É incrível É incrível Então Pelo amor de Deus Escutem essa menina E É isso Que eu tenho pra falar Essa indicação Que eu tenho pra fazer Pra vocês Porque realmente Essa menina É muito boa Muito boa mesmo E é isso Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa um joinha Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo favorito Porque tem todo mês E obrigada por ter assistido Um beijo Tchau Tchau